É isso aí pessoal, começando mais um de bike na estrada, começando aqui esse pedal bacana, fazendo estradão e hoje nós vamos fazer a volta no Monte Negro, então curte aí, se inscreve se você não é inscrito, vamos lá! Até aqui a estradinha de chão está bem parelha, bem no que o pessoal que anda de grave eu gosto, parelhinha, vamos ver como é que ela vai se manter daqui pra frente Hoje eu quero fazer um trecho diferente que eu não fiz ainda, eu vou até o Pega Fogo e lá eu quero fazer o contorno do... Eu quero fazer o contorno do Monte Negro, que ainda não fiz, não conheço lá, quero fazer essa rota, coloquei ela aqui no GPS, consegui ela né, vambora! Tchau! 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 voltando a treinar, a memória muscular entra em ação, tem aquela recuperação rápida, o pulmão volta a se abrir e tudo certo. Vamos lá. O campo lá apoiado. Já comecei aqui a dar a volta no Monte Negro, o circuito, aqui tá pegando um pedaço pega-fogo, aqui ó, bacana, tô quase chegando ali no distrito, distrito pega-fogo, vou passar por ele, mas vai ter um ponto que eu vou dizer, a partir daqui pra mim é desconhecido. Vamos lá. 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 Já rodei cerca de uns 19, 20 km até agora Fiz pouca altimetria O pedal é para girar em torno de uns 600 a 700 metros de altimetria E eu estou em 120 km Então tem muita subida pela frente Só nessa parte da volta Vamos lá então Aqui já temos o primeiro topinho Está descido aqui Ó, uma parça com o pedalel é pípeta E aí E aí E aí E aí O caramelo gosta? Está saindo os pé da gente E aí 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 Olha aqui E aí 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 Tem uma saída para lá E aí E aí Aqui é distrito De E aí 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 E aqui começa uma escalada, pelo jeito. Vamos fazer essa escalada. Vamos fazer essa escalada. Vamos fazer essa escalada. Fiorizada a faceira ali. É bem inclinado aqui. Vamos fazer essa escalada. Vamos fazer essa escalada. Estamos subindo. Olha esse cotovelo aí. Ainda não deu. Tem mais um cotovelo. Vamos. 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 Estou agora a 253 metros de altimetria, 23 quilômetros. Porque eu não subi em 21 quilômetros, eu subi em 1 agora, 1 ou 2, vambora. Vamos ver o que tem pela frente. Vamos seguir aqui o mapinha e você vai acompanhando aí. Aqui está um pouquinho gelado, porque não pega sol aqui, está bem frio. Aqui a estrada está bem úmida, para ver que ela está bem úmida, porque não pega sol suficiente para secar ela. Tem uma descida. Será que vamos descer tudo que eu subir? Aqui, tomara que o carrinho não me atrapalhe, tomara que ele deixe eu passar. E aí, valeu! Baixar esse banco... mas não tem problema. Curva bem fechada aqui. Opa! E aqui? Sai para cá. Isso! Sai para cá. E aqui seguimos. Show, 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 show. Boa descida. E aqui agora? Segue para cá. Para cá, só estradinho. Será que tem mais subida? Será que tem mais descida? Eu acho que ainda vai ter mais subida. Aqui já peguei um falso plano. Tá subindo. Tá subindo. Tchau. Tá subindo. Tchau. 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 E aqui seguimos. Dando a volta no Monte Negro. Olha lá, é colina do sol. Deixa eu seguir aqui. E aí? 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 Aproveitar e vamos embalar no flow aqui, né? Olha ali ó. Ó camarada ali na bike ali ó. E aí? 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 Show de bola Atendecido Flow E agora? Pega a esquerda Vamos para a esquerda então Show de bola Aqui eu estou passando por Morro da Pedra E é uma pedra mesmo Isso tudo aqui do lado é pedra Tamanho E ali atrás tem uma pedreira à direita E uma pedreira à esquerda O nome faz jus Morro da Pedra Terminando o morro aqui Seguindo Apertei a esquerda E aí 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 Olha, pátio asfaltado aqui, deve ser algum distrito Não vi nenhum nome aqui ainda Para saber que distrito é esse Mas já acabou o asfalto aqui Será que o nome do distrito é Morro da Pedra? Pode ser, né? Talvez a plaquinha lá dizia bem-vindo ao Morro da Pedra Talvez não seja apenas o nome do morro, mas também do distrito Oh, mais uma assembleia de Deus ali Por aqui eu já tinha passado uma vez só Há mais de um ano atrás É, não tem muito tempo A criança tem que sair da escola Ali tem uma escola Eu tô um pouquinho cheio pra andar nesse faro de pípeda aqui Vamos embora Tô usando 22 libras atrás e 20 libras na frente Meus pneus são Recon Race da Maxi 2.35 Nesse... Eles são muito macios, confortáveis e rolam bem Como o nome já diz, Recon Race, né? É pneu pra rolar E o da frente é o mesmo Do de trás E o gripe é bom Pras descidas Não sei pra trilha Raramente Pega uma trilha Nas no estradão, nas descidas, nas curvas Parte de areião Ele vai muito bem Vamos seguir aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feia coisa aqui. Olha só, tá tudo embarrado. Será que o rio subiu aqui? Não sei. Vamos ver o rio passa aqui perto. Nossa. O que é isso? Olha os boelhos. Parece búfalo. Acho que é búfalo. Nossa, tá muito ruim aqui. Opa. O que será que aconteceu aqui? Vamos lá. 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 pequenininho, quase terminando a volta do monte negro. Aqui já é uma parte mais plana, a parte de subida mesmo é no início da volta, he E depois tem uma parte de um flow muito bom, alta velocidade, aí tem o Morro da Pedra, no Morro da Pedra sobe de novo. Aparentemente não tão longa que nem a primeira subida. Olha aquele sol lá, lá o Ferra Brás, muito bonito aqui, acho que eu vou pegar de frente de novo o sol. Muito bacana. Tem um falso plano agora, subindo aqui. Desceu um pouco. Olha esse sol que bonito. E lá, Ferra Brás, não sei se dá pra ver ali à direita, a cordilheira da serra, o início da serra. Olha que bacana aqui, olha. Muito bonito. Tchau. Tchau. Vamos lá. Aqui, essa estrada aqui, já é um trecho que a gente conhece. Eu faço bastante pedal aqui, vem de lá, vem de Sapiranga aqui, e sai aqui, logo ali sai, morro pelado. Quando eu chegar na igreja puterana, completou a volta no Monte Negro. Quando chegar ali perto, eu mostro pra vocês. Olha só, que beleza essa vista, hein? Aqui, ó, tô vindo de lá, olha só, que beleza. E agora eu vou pra lá. Olha aí, ó. Lindo, lindo, lindo. A gente já tá chegando aqui em Morro Pelado. É sem o nome do lugar. Lá tá a igreja, ó, a igreja puterana. E a gente tá fechando a volta no Monte Negro. Agora, é só girar e voltar pra casa. Tem mais 16 quilômetros pela frente. Vamos lá. Vamos encarar essa poeira agora. Vamos lá. Vamos lá. Olha aquele pôr do sol. Olha só. Que pôr do sol, hein? Pôr, ó. Pondíssimo. Vão. Pondíssimo. lindíssimo pôr do sol e é isso aí pessoal, me despedindo aqui desse pedal com esse pôr do sol lindo fizemos a volta no Montenegro pedal top, gostei, não tinha feito ainda sempre é bom fazer um pedal diferente se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva se gostou, curte aí, deixa o seu like e um bom pedal a todos que Deus os abençoe